E aí meus queridos, eu me chamo Caio Calheira e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Alguém conhece essa menina aqui? Sim. Então Maria Clara, se apresente pra gente. Meu nome é Maria Clara, sou irmã desse chato aí. Essa aqui é a nossa irmã? É. Bela, o nome dela. Ela tá com vergonha porque ela é bem medrosa. Vocês estão vendo essa caixa aqui? Esse vídeo, ele é bastante especial. Porque é o seguinte, eu acho que todo mundo aí na sua casa deve ter uma caixa com as coisas guardadas, né? As lembranças, brinquedos, fotos. E aí como eu tô de quarentena aqui na minha casa, na minha cidade, eu resolvi abrir essa caixa. Então, bora lá pra ouvir. Véi, essa caixa tem muito tempo que eu não abro. Meu Deus, agora tem muita coisa, véi. Eu não vou mostrar tudo porque não tem como, né? Tipo assim, mostrar todas as fotos. Mas a gente vai mostrar o principal aqui. O primeiro brinquedo que eu tinha quando era criança. Esse primeiro brinquedo aqui, ele é um lançador. Era da Hot Wheels, é, na verdade. Aí é o seguinte, a gente empurra a mola aqui. Coloca o carro e aperta. E ele joga, tá vendo? Meus segundos são os carrinhos da Hot Wheels, que eu tinha um monte. Tem uns carrinhos aqui da Hot Wheels. Aí. Todo menino acho que tinha esse negócio. O brinquedo que eu mais gostava. Era esse aqui, ó. Cheio de poeira, véi. Põe aí. Já tenho vontade de espiar, já. Miserica. Era o brinquedo que eu mais gostava, véi. E eu acho que hoje ele tá quebrado. Mas vinha, é, o controlezinho. E o barulho era igualzinho de carro, véi. Era muito massa. Tu lembra desse brinquedo? Eu acho que não tá quebrado, não. Acho que é só a pilha, só. É só a pilha, né? Tu lembra desse brinquedo? Eu amava esse brinquedo, véi. Quero saber como tu brincava com esse skate aqui, ó. Esse skate, acho que vinha com um negócio de tênis, assim, que a gente ficava brincando, assim, com o dedo. Deixa eu dizer uma coisa. Eu tinha mais boneco desse. Só que eu acho que perdeu. Sou fã dos Parallenge desde guri, ó. Tinha um monte, véi. Opa, aí, véi. Tinha um azul, tinha um amarelo. E ele acendia a luzinha vermelha quando a gente apertava o botão. Eu apertei o botão, saiu uma mosca. Véi, esse brinquedo aqui, essa moto, pra mim, eu gostava demais. Porque eu, tipo assim, eu não usava ela. Ela veio numa caixinha, assim, eu deixava guardada no meu guarda-roupa. Porque era muito massa, véi. Era muito real. Tinha uma mola aqui, assim, um aniversário de 15 anos dela. Aí, eu ia entrar com ela numa moto dessa. Ia fazer um painel de mentira e entrar com a moto, assim, fazendo zoada e soltando uns fogos. Agora é um momento importante. Porque aqui, ó, eu tenho... Quando eu falo pra vocês que eu gostava de fazer Karate, você não acredita. Eu tenho quatro medalhas, viu? Foi tudo prata. Tá mais enferrujada, sim. Mas foi tudo de prata dos torneios que eu fiz aqui na cidade. De Karate. Tá bem desgachada, porque não é prata, né? É lata. Tu sabe a história desse carrinho? Esse carrinho, tava aí meu pai em Salvador. A gente foi e montou. Ele é todo de montar, entendeu? Ele abre a porta e o fundo. E é o seguinte. Isso aqui, ó. Essa porta aqui, ela não tá quebrada. Isso aqui foi porque a gente montou errado. E aí teve preguiça de consertar depois, porque tinha que desmontar todo de novo. Aí ficou assim. Tá novinho demais. Isso aqui... É o tempo. Misericórdia. Eita, porra. Tem nessa caixa aqui. São coisas bem estranhas. Primeiro, tem um pedaço de cabelo aqui que a mãe guardou dela. Que tá nas minhas coisas. Agora tem que deixar certo pra não voar, né? Eu não sei se foi o Merso, o que foi. Não, tem mais. Tem grande, né? As minhas coisas. Tem pequenininho. Tem um dado aqui. Acho que é do banco imobiliário esse dado. Agora, nessa caixa aqui, quando eu digo que eu gosto de odontologia, e aí vocês não acreditam. Olha isso. Peraí. Meu tripé do microfone. Nessa caixa aqui, tá a maioria dos meus dentes de leite. Acho que a gente tem 20 dentes. Deixa eu ver quantos tem aqui. Um, dois. A gente... As crianças, né? Tem 20 dentes de leite. Se você não sabe. Tá sabendo agora. Tem 12 dentes de leite, véi. Só faltou mais 8. Pra completar a boca toda. É onda, véi. Porque tem os molaresinhos. Eu não sei se vocês guardam esse negócio, né? Mas minha mãe guardava. Acho que é só minha mãe que guarda isso. É. E é bem massa. E aqui é o meu anel do ABC. Quando a gente se forma no alfabeto. Tu tem um dedo? Tem essa bíblia. Eu não sei porque tá aqui, né? Mas tá aqui. Essa bíblia... É o que dá na escola. É essa bíblia. Essa bíblia, o povo chega e dá na escola. Eu não sei se deram pra vocês aí quando era criança. Eu tenho duas aí. Mas pra mim... Acho que todo ano, né? Passava. Todo ano passava. Era de que? Igreja era? Era a igreja que o povo ia pra fazer um testemunho e pedia dinheiro pra colaborar com a igreja. Aí dava a bíblia pra ver se tinha interesse. Todo mundo tinha esse negócio. Eu ainda escrevi aqui, ó. É de ideões internacionais. De Valença. Eu ainda escrevi aqui, ó. Caio Vinicius Calheira Santos. Meu nome... Tá escrito o quê? O senhor é meu pastor e nada me falo. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi em 2008 que eu reganhei essa bíblia. Tem umas fotos aqui. Tem esse tambor do Flamengo, que não é meu. Provavelmente... Meu pai. É, é de meu pai. Aí minha mãe guarda tudo, véi. Isso aqui foi uma camisa que a gente fez. Meu pai. Pra meu pai no dia dos pais. Olha isso. Tá bem fraquinha. Olha como o meu cabelo era, véi. Meu Deus do céu. Parece, ó... Porco espinho. Pai, nós te amamos. Caio e Maria Clara. Eu participei do encontro de jovens com Cristo. Foi em... Que ano, meu Deus? Em 2011. E aí... Eles dão esse caderno com as cartas, né? Assim, que amigo escreve, família escreve. Aí tem esse caderno, né? Vou mostrar aqui. Tem uma foto minha com Maria Clara. Quem foi que fez? Ah, foi eu mesmo que fiz. Foi. Foi mesmo que fiz, véi? Claro. Como assim? Não, mas eu não colei tudo isso, não. Minha mãe deve ter te ajudado. Não, eu não colei, não. Eu que fiz esse caderno? Sim. Véi, eu não lembro disso, não. Ou foi uma vez que teve uma união que a família pôde ir e encher Deus de presente. Mas acho que não foi isso. Mas tem minha letra. Acho que foi tudo que fez. Foi o que eu resolvi colar. Eu acho que foi, não foi? Deve ter feito isso. Vixe, nem lembro mais. Eu acho que eles entregaram isso aqui, ó. Eles entregaram essa parte. Ah, não sei não, quer ver. Meu Deus, eu não faço ideia. Tipo assim, é um caderno do encontro. Só que eu não sei não o que foi que eu fiz aqui. Tipo assim, tem umas coisas aqui que já estavam coladas. Eu acho que eu resolvi botar essas coisas. Isso aqui foi uma atividade da escola. Que era pra gente fazer um resumo da nossa vida. Aí eu fiz, escrevi, meu pai digitou. E nasci em Gandô, no interior do estado da Bahia, no hospital Nelson Davi Ribeiro. Em uma quarta-feira, às 11 horas da manhã, com 3,5 kg. É isso aqui, ó, uma biografia. Tava encadernado, não sei porque tá assim solto. Os cartões de vovó Carminha. Todo aniversário ela dá um, né? É. Todo aniversário ela dá um, velho. Como é que eu abri isso? Parabéns pra vocês, tô chegando. Parabéns pra você, eu estou chegando. Você é tudo em minha vida. Te amo, te amo, te amo. Vovó Carminha. Aí vem isso aqui, sempre tem o dinheiro, né? É. Brinca, viu? Eu já escrevi um livro. Eu, Caio Vinícius Caleira Santos, sou autor de um livro. Aí tem aqui, biografia do autor. Porra. Minhas paixões, minha família, Deus, vida e Corinthians. É Corinthians. Irmã Maria Clara, que você te vai se roubar. Resumo. Eu sou Jack. Minha família foi assassinada na minha adolescência. E agora quero vingar a morte deles. Enquanto isso, vamos viver várias aventuras. Acabou o resumo. Esse é o resumo do livro. Tem o sumário, meu Deus do céu. Qual livro, assim, de histórias, tem o sumário. Assim, não é uma cópia, assim, né? Do filme. Tipo assim, o personagem mudou. O vilão também mudou. E é bem... Melhor as imagens. É, tem umas imagens aqui, né? Avião, carro. Deixa eu ver. Tem aqui, receita dos médicos. Ainda escrevendo meu nome errado ainda. Caio, C-A-I-O. Ó, esse daqui foi com K. A-I-O. Um monte de receita, velho. Meu Deus, minha mãe é maluca. Quem que guarda as receitas, velho, dos filhos? Meu certificado de quando eu fiz... É batizado? É. É, o Crisma. Quando eu crismei. Eu sou crismado aqui, viu? Eu sou filho de Deus, viu? Uns convites da igreja. É, uns convites. Teve uma vez que eu achei que eu tinha perdido isso, velho. Só pra vocês saberem. Marta, uma vez, vinha aqui em Gandô. Eu tava na rua jogando bola. Aí meu pai chegou e Marta tá aqui, bora lá ver. Aí eu bora. Eu só pintei meu cabelo, velho, e fui. Rapaz, ela tava no restaurante aqui em Gandô. A gente foi tirar uma foto. Gente boa. Meu boletim da escola. Classical. Não vou nem mostrar isso. Não, o melhor era as mensagens. Ah, é? Que colocava. Era da Duval? É. Pronto, na Duval, né? Na terceira escola que eu estudei. Aí vem um boletim. Aí tinha bem assim, mensagem. Aí vinha as notas, né? Português, matemática, não sei o quê. Aí tinha a mensagem. Parabéns, Caio. Você se superou. Você se superou a cada dia. Você se superou a cada dia. Estou feliz com o seu sucesso. Certificado de faixa amarela, que é depois da branca. A faixa vermelha, que tá com o meu nome errado ainda. E faixa laranja. Ou seja, eu sou faixa laranja no Karatê. Tem que respeitar. Aí tem que fazer uma fotinha dele. Uma foto minha. Loiro. Meu cabelo era mais liso e eu ainda era loiro ainda, viu? Minha foto do exército. Todo mundo, acho que eu tinha uma foto assim, né? Quando eu era guri, com essas fantasias assim. Isso aqui é uma fibra de carbono. Que quando eu tinha uma bis, eu plotei ela. Eu, de novo, cabelo bem liso e loiro. Eu, no São João. Eita. Aqui na minha formatura, o ABC. Com meu pai e minha mãe. Tá vendo aí? Eu digo que minha avó todo ano dava um cartãozinho. Aí vinha o dinheiro dentro. E mais cartão. Escondida de minha mãe ainda. Doutores do ABC. Aqui, ó. Na primeira escola que eu estudei. Aqui em Galua. A casinha de mel, né? Que depois virou... Sabe o que convite é? Véi, olha o convite pra formatura. Eu vendo isso aqui, eu lembro do meu convite. De... De formado na faculdade. Que foi bem caro. Aí eu olho isso aqui. Esse papel, assim. Impresso, xarocado. E grampeado, véi. Tem que ir respeitado. Sabe que é um cartão, tu? Tu pediu autorização pra minha mãe pra ir pra festa. Isso aí. Tinha que levar brigadeiro. Isso aí ele lembrou na última hora. E mandou um recado com medo. Véi, eu tinha medo de pedir as coisas pro meu pai e minha mãe. Aí isso aqui é uma professora da gente. Sempre fazia, assim, umas festas na sala. Na sexta. Aí a gente ia pra escola. Aí tá aqui. Mãe, vai ter uma festa daquelas. Que cheio de lhe faz. Eu posso ir. Se eu for, vou levar brigadeiro. É amanhã, 5 horas da tarde. Isso aí ele deve estar avisando às 8 horas da noite. Meu aniversário de um ano. Meu pai e eu. Eu que tava com um ano. Olha, tudo arrumado. Minha mãe grávida de mim. Ela piscou na hora da foto. Normal. Acho que ela vai se retar quando eu mostrar isso. Pera aí, que tá rasgando aqui. Agora, sem piscar. Ela tava com 8 meses grávida de mim. Eu aqui nesse chuveirão, lá na casa de minha avó. Esse chuveirão era massa, né, véi? Eu com alergia dos mosquitos, que eu tinha que ficar de calça. Criança. É, tem que ir respeitar, véi. Pera novinha. Véi, se liga no meu bolo de um ano. Era tipo um... Ah, né, que minha mãe fez. Foi a minha mãe que fez, eu acho. Esse chuveirão era meu. O nome dele era... É, Schumacher. O piloto. Eu e Maria Clara. Maria Clara parecia uma japonesa. É, e eu amava esse trator. Quando ia pra praia, esse trator era massa demais. Minha mãe e meu pai, assim, tem essa mania nessa tradição de fazer isso com a gente. Tipo assim, eles juntavam as latas de leitinho e de mucilão, essas coisas. E juntavam a gente pra tirar foto. Eu e Nana, a gente tem essa foto, assim. Sim, galera. Então é isso. Tem muita coisa aqui. E se vocês quiserem ver mais fotos minha, eu chamo minha mãe. E aí a gente fica mostrando pra ela e ela vai contando as histórias. Então, Maria Clara, o que a pessoa tem que fazer agora? Deixar o like e se inscrever no... No... No canal. Deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar e comentar se vocês gostaram. Isso aí, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu!